Rita, amanhã quarta-feira tem início mais uma edição da feira mais aguardada aqui de Carmo do Rio Claro. Então, vai chegando o grande dia da nossa grande feira, né? Que nós já estamos na 54ª edição da feira. E começamos amanhã, já estamos aqui hoje na montagem, né? Pessoal tudo na expectativa aqui, tudo pensando positivo. Rita, quantos estandes estão participando este ano? São 58. E quantas cidades? Andradas, Posto de Calda, Conceição Aparecida, Posto de Calda, São Paulo. Rita, e para o pessoal que está nos assistindo, quais são os produtos que vão estar aqui na feira para o pessoal estar prestigiando? Então, além dos doces, a tecelagem da gente que já são bem conhecida, Nós já vamos ter alguns produtos em Taboas, que são de Andradas, né? Pineiras, Balaios. Temos Maclamê, Cerâmica, Boneca, diversos. E como que vai funcionar, Rita, a feira a partir de amanhã, já com a abertura? Amanhã a gente inicia às 11 horas, um pouquinho mais cedo, né? Vai até às 10 horas da noite, com abertura oficial às 7 horas. E o término? Termina às 10 horas da noite. Quem estiver no trabalho ali pode ficar tranquilo, que vai ter tempo para vir e aproveitar e comprar. O melhor que a gente vai ter aqui na nossa feira. E no domingo, Rita, que horário que vai se encerrar? No domingo vai ser das 9 às 7 da noite. Às 19 horas, né, Vanessa? E fica o convite, Rita, a todas as pessoas aqui de Carmo do Rio Claro, população geral, aos filhos ausentes de Carmo do Rio Claro, que aproveita o período das férias para estar prestigiando a cidade de Carmo do Rio Claro, dá um pulinho aqui na feira para poder adquirir os produtos carmelitanos. Isso aí, Vanessa, vamos convidar todos. E um lembrete, Vanessa, eu queria convidar os artesões, tecelão, crochê, todos que fazem artesanato em madeira, para vir e estar fazendo a sua carteirinha, que vai estar um espaço aqui do governo, vai ter uma pessoa exclusivamente para fazer essas carteirinhas. Você traz seu material, identidade, comprovante em residência, e tem que ser maior de 16 anos. E fica aí, Rita, como você disse aí, o convite para o pessoal estar prestigiando os produtos, como eu disse aí, carmelitanos e também de cidades vizinhas. Isso aí, Vanessa, Onda Sul vai longe. Quero convidar todos os municípios fora e, principalmente, daqui do Carmo. Venha prestigiar a nossa feira e ver o que a gente tem de diferente de outra cidade e da nossa também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.